Em paraíso do Tocantins, dupla rouba carro. Isso mesmo, essa dupla roubou um carro. Atenção, esse carro estava estacionado no centro da cidade. E aí, eles foram e tiveram a brilhante ideia de roubar esse carro estacionado. E aí, acabaram presos no mesmo dia, brincaram com a polícia e a casa caiu. Olha só o desfecho dessa história. Olá, boa tarde. O caso aconteceu em Paraíso do Tocantins, no centro da cidade, na Avenida Bernardo Saião, uma das avenidas mais movimentadas. A polícia foi informada que estava acontecendo um roubo de carro em andamento. O proprietário do veículo teria ainda tentado impedir o roubo, mas sem sucesso. Os policiais foram informados que a dupla seguia em direção a Luzimangues. Ao fazer o mesmo trajeto e avistar o veículo, os policiais deram ordem de parada. E o condutor do carro parou o veículo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Ao ser questionado, ele contou para os policiais que estava vindo do município de Nova Brasilândia e seguia em direção a Palmas para comprar um carro. Ao confrontar as informações da ocorrência com o relato do condutor do veículo, a polícia logo duvidou e estranhou aquela situação. E conduziu a dupla para a delegacia, onde eles foram apresentados e agora estão sendo ouvidos pelo delegado e estão à disposição da justiça. É com você aí no estúdio. Pois é, estacionaram o carro como se nada tivesse acontecido, né? Estavam lá dirigindo, carro roubado, os dois em atitude suspeita, a polícia rapidamente precisa, como sempre é aqui no nosso estado, dizer... Está uma coisa, tem alguma coisa de errado que não está certo. O que é isso? O que é isso? Ei, esse veículo aí está meio estranho. Uma ameaça foi detectada. E aí? Ei, encosta. Encostaram o veículo. Eps, o que foi, seu guarda? Diga aí. Não, tranquilamente, documento, né? Documento do carro, tranquilo, né? Ei, estava sossegado, sem problemas nenhum, né? Ei, só que não contava com a astúcia da polícia. Puxou, documento pra lá, documento pra cá. E descobriram que o carro era roubado. Descobriram que as duas Alminha e Cebósses tinham roubado esse veículo de um estacionamento. E aí, meu amigo, a casa caiu. Desceu pra presídio. Mais uma vez tomaram no olho da jaca. E agora, ó, vão passar o carnaval na cadeia. Vão passar o bloquinho dos encarcerados. É, a casa caiu. É, a casa caiu.